Duas motocicletas ficaram destruídas em um acidente na BR-259, na saída de Sabinópolis, sentido a cidade de Guaianes. Segundo a polícia, as vítimas são José Cândido Rodrigues, ele tinha 66 anos, e Henrique Wallace de Souza Medina, que tinha 29 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso trafegava atrás de uma carreta carregada com blocos de pedra e em uma manobra de ultrapassagem perigosa, ele bateu frontalmente contra a outra motocicleta pilotada pela vítima mais nova, o Henrique. Uma ambulância da Secretaria de Saúde de Sabinópolis chegou ao local onde a equipe médica prestou os primeiros socorros, mas os dois já estavam mortos. A investigação sobre as circunstâncias desse acidente ainda são apuradas.